Tchã, tchã, tchã Caralho, 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 que cão foi esse, velho Amor, eu tenho uma afirmação pra te fazer Já ouviu aquela música da... Cheiro estranho da senhora É cheiro de morte Amor, você já ouviu aquela música Otanajura Você sabe que música que é? Sim Sabe o que eu acabei de me tocar? A música não é Tanajura, é Ana Júlia A minha piada já foi pro saco por si só Mas enfim, finge que é Tanajura A gente tá no universo alternativo que a música é Tanajura Otanajura Então, eu tenho medo dessa música Sabe como se chama esse medo? Otanafobia Não, pera, é Tanatofobia Você tá ligado que é Tanatofobia Não tem nada a ver, Tanatofobia é medo do escuro Você tá ligado, né? Não vou tirar daí não Então explica pra você pras pessoas aí Qual o significado de Tanatofobia? Medo de água Medo da morte Medo da morte? Eu acho que eu tenho Tanatofobia Eu achei que Tanatofobia Era um medo diferente Tipo, eu achei que era um medo de placas-mães da terceira geração Mas enfim, galera Tem um game aí lançado há muitos anos atrás Chamado Tanatofobia, tá? Que parece ser um game bem interessante Bem bacana Quem me indicou Foi a própria Ditakuji O game é BR Feito por brasileiros Vocês sabem que eu adoro apoiar projetos de brasileiros aqui Porque é um mercado que eu sempre torço pra que cresça cada vez mais Não sei onde tá esse cara hoje Porque esse jogo foi lançado há o quê? 40 anos atrás? De qualquer maneira Antes tarde Do que no quem, né? Enfim Vamos ver então do que se trata esse Tanatofobia Porque vocês sabem que aquele indivíduo Que tá no YouTube há tantos anos Já jogou ele no canal dele E ela me indicou porque ela conheceu lá Então É, olha isso Então vamos ver aqui Tanatofobia Fala, amigos! Tô brincando Tanatofobia Tanatofobia Escape from Death Ou seja, Tanatofobia Escapar da Morte Ou escape da morte, né? Que eu acho que seria uma tradução melhor disso aqui, ó Queijo, por favor, produto Melhor nome de empresa Queijo, por favor, produto Eu já adorei isso aqui Bom, tem os comandos aqui embaixo Que eu mal consigo ler Mas enfim O mouse você mexe pra olhar W, A, S, D pra se mover Shift, Run Ctrl pra agachar E o Enter pra você fechar o jogo E Alt F4 pra você Abrir um segredo O segredo muito secreto No seu canal E tem meio que um cara ali atrás O culto ali Me stalkeando, tá ligado? Parece um doutor Eu não sei Vamos ver do que se trata esse game Eu sei que ele é bem curtinho Mas enfim Vamos ver, então E é uma versão beta também Então não saiu da versão beta Infelizmente, né? Só se o cara decide lançar daqui Mais 40 anos Aí, tudo bem O cara vai lançar o jogo com 80 anos de idade Foda-se Ô, ô Eu adoro esses jogos mais antigos Tipo, da época do Slender Nossa, saudade Caralho Isso aqui é uma mesa de cirurgia, certo? Ô, meu medo Na primeira vez que eu deitei numa porra dessa Pra operar o olho Cês não fazem ideia, mano Quase morri Mentira Eu não quase morri, não Só que Eu fiquei muito em choque Aí, quando eu fui dopado, velho Nossa Senhora Foi a melhor sensação no mundo Se os caras me violaram Eu nem fazia ideia Porque eu só tava vendo arco-íris, tá ligado? Se bem que eu acho que Acho que não foi uma boa ideia Eu ser dopado, não, né? Pensando desse lado Mas, enfim Eu acordei com o comer doendo Tava meio mancando Mas tá tudo bem Tô brincando, tá? Foi só Eu só manquei um pouquinho Tá, tem um bagulho roxo aqui Não é, isso é uma foto de um doutor Falta esse corno aparecer atrás de mim O jogo tá bem silencioso, na real O que que é isso? É um estacionamento de carro? É um... É uma porra de um hospital? Que porra é essa, mano? Ai! Nossa, eu te assustei Ai, não esperava Caralho É tudo silencioso O amor, quietinho essa porra, velho E os caras botam uns ferros de passar aqui Entalado no papel, velho Nossa, essa porra é que ficou a prateleira, velho Ó, parece... É assim que eu arrumo as coisas, velho Quando tô aqui em casa Foda-se Joga a prateleira Tá pronta Tá arrumada Tá, começou a ouvir uma respiração aqui O que que é isso aqui? Cuidado com as trevas Uh! Você disse a Lão Wake Eu olhei devagarinho Já em choque, já, tá ligado? Eu acho que eu vou ficar... Você ouviu isso ou foi a impressão minha? Acho que foi a impressão minha Eu vou ficar de culpa parede, na moral, velho Olha o susto Não? Ai! Para, 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 para Ódio Ô, na moral, velho Eu não gosto desse tipo de jogo, não, velho Jogo antigo me dá mais medo, porra Me dá gatilho Ó o ferro de passar a cadeira aqui Que dá choque no cu, velho Isso bagulmou um retrosão, velho Bonito demais Eu não quero ir pras trevas Vai lá, ó Então, Batman do caralho Ô, um bilhete vermelho Todo ensanguentado Elizabeth Gomes Max Rodrigues Homer Homer Simpson É bem que eu estranhei Que a nova temporada Estava demorando para estrear Por isso, né? John Cooper Consuela Martínez Aruan Félix E você Ai! Que susto, que medo Então a gente vai ser os próximos operários É a lista de operação, tá ligado? O cirurgião que fez o negócio do meu olho Eu tinha um bug igualzinho Todo ensa... Ih, cara Olha eu aí, ó Olha eu aí É um bagulho Cara, espera assim Ai, 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 ai Que medo Cara, tá pelado, velho Eu vou perder o canal Tô brincando Tá pelado, não Tem um policial aqui Ah, é uma cabeça Nossa Você achou que era um item? Acho que era um item Ah, da hora Porra, massa E agora? Ah, tá É que tava meio escuro demais Eu fiquei um pouco em choque Ó, tá ensanguentado aqui Cara, é isso que dá Você não levar os OB nos dias de dificuldade, né? Nos dias de dificuldade Pegue o seu OB Ele vai garantir a segurança Nossa É um martelo É um martelo O martelo Você não vai sobreviver também Eu adorei que essa fonte O nome dessa fonte é Creepy, tá ligado? Eu usava essa fonte lá na época do Creepypasta Brasil É muito retrô E eu usava nas thumbnail dos vídeos antigos Porra, na época, caralho Nossa Ó, profissional Fonte ensanguentada E hoje em dia é tipo um Comic Sans, tá ligado? Quase isso, velho Bora Tá, tô vendo uma porta ali no final Quem foi dedada aí? Pera aí que eu vou verificar Vou averiguar Eu acho que eu sou um detetive aqui Eu tenho que averiguar as coisas Essa é a história do game Que eu acabei de inventar Calma Não priemos cânico Palma, palma Não priemos cânico Eita porra Precisa numa chave pra abrir Ah, meu caralho É onde é que eles jogam Ô, puta que pariu Caralho, segundo andar Foda-se Primeiro É, primeiro andar Porque a gente tava no TR Uita Tá, tô vendo uns bagulho de batimento cardíaco Ai, ai, ai Cara, é o grito do Sonic.ez, velho Cheio das referências Esse jogo Parabéns Ó, um cérebro, velho O Hannibal Hannibal Lecter, velho Hum, deu uma fome agora Hum Vontade de comer Ó, até que eu vim com a máscara adequada pro jogo E olha que eu nem sabia que ia ter coisa do tipo Tá ligado? Olha que é adequado A mesa de diversão aqui Olha quem tá no quadro Quê? É o Alan Mas o que esse youtuber lixo tá fazendo no quadro, velho? Não fala do Alan Zopa Eu tô falando desse no canto aqui, velho Quem? Eu não sei Eu tô enchendo saco Eu não sei se ele apoiou na época Eu acho que quem apoiava na época tinha É porque o Alan, ele era, tipo, pioneiro e tal Então, tipo, como é brasileiro Os caras quiserem colocar essa homenagem Eu lembro se ele doou Ou eles só colocaram ali Eu não lembro se ele doou É, o Markiplier tem vários famosos aí, na real, né Ele não vai parar até ele encontrar você Pegue a chave e volte para a entrada O Alan Zaca, quiser fazer um crossover aí Jogar um tanatofobia multiplayer aqui, mano GG, velho Mas baixa a nova versão aí, velho Vai embora, mano Você já viu o multiplayer novo, mano? Lançou ontem, cara Update novo Olha o Markiplier aqui, ó Nossa, achei que ele tava com um chifrinho, mano O Markiplier é antiguinho, velho Qual é a chave? Não tava lá? A chave? A chave do meu coração tá com você Que fofo eu sou, não? Sou muito fofo Não, não tinha a chave lá Ah, tá É... Ui, ui Tipo, se fode aí Tá aí a chave É, você tem que pegar a chave É, você tem que pegar a chave Se você que se foda Olha o Alan Zaca aqui em cima A caveirinha Que legal A cor tá voando É, o Alan Zaca naquela época, né Porque era... O bicho era magro Magri-celão, velho Mas ele é magro, velho Não, mas não é tão quanto naquela época, né Naquela época até eu Era um palito de dente Hoje em dia, olha eu Eu vi uma coxinha Pegou um item Tem um médico que está matando todo mundo no hospital Isso é um hospital, velho Pô, aparece um estacionamento de carro, velho Puto hospital improvisado, bosta Eu não sei o que está acontecendo É, realmente é Brasil isso aqui mesmo Eu não sei o que está acontecendo com os outros Mas eu escutei gritos e tem sangue em todo lugar Estou com medo de sair dessa sala Eu acho que ele me viu Quem encontrar isso é perigoso Saia daqui e salve sua vida antes que seja tarde demais A parte O para esconder O Parte D O Peraí Tá precisando entrar a porrada, velho Ah, tá É Não é O? Então, eu estou apertando o O Mas não esconde O D não esconde Eu gosto que o cara estava em desespero Mas o cara teve o tempo de esconder A parte O para Não, ele estava escrevendo Aí, tipo, chegou Estava chegando perto Não, sim Mas, entendi Tipo assim Ele fica desesperado Aí, no final Aperte O para esconder Não sei Caralho, mano Pinho de ferro, mano O maluco está quebrando tudo na porrada Foda-se Não é D? Não é D Não é O Gira a bolinha do mouse Não, também não Pô, vou ficar com esse bilhete na mão E foda-se, mano Vou ficar com esse bilhete na mão, velho Não esconde Eu estou apertando tudo aqui, velho Eu já apertei o Enter também Apertei o outro Enter Será que é Zero? Ah, é o Zero Ah, é Zero Porra, não sabia se era um O Se era um D Se era um Zero Se era um U Se era um Q Ou ela Ou é igual Não, eu acho que é igual só Tá Lá é da onde a gente veio, não é? Ou não A gente veio dali Ah, não A gente veio daqui Tá Agora tem que ir pra frente Ainda bem que você notou Que eu tinha voltado E ele não agacha também Eu percebi isso Ele não agacha Ele não agacha Agacha, filha da puta Ô, doutor Ô, doutor Ô, doutor Tô me sentindo sozinho aqui, doutor Me dopa aqui, doutor Ô, doutor Quer dormir, doutor Vou fazer a cirurgia aqui na minha orelha, doutor Vem 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 Os corpos são iguais, velho É, os corpos é tipo A mesma coisa É só os zumbis do Resident Evil É por isso que eu adoro o jogo retrô Opa Tô cagado É, eu tô vendo uma parada ali no final Cara, tem um PC Corra Ai Nossa 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 Não 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 Tô correndo Tô correndo Tô correndo Mas e a chave Mas e a chave A chave Sumiu Mas e a chave? Cadê a chave, Nilce? Caralho, cadê a chave, porra? Peraí Peraí, eu não tinha entrado aqui ou tinha? Ah, tinha Ah Tinha a chave aqui Mas o cara não tá atrás de mim Será que eu precisava ir? Será que ele queria um abraço? Talvez Eu real Só se eu sou muito, sou muito cego e não vi, velho Peraí Ah, a chave tá brilhando, velho Tudo que aí tem no filme tá brilhando pra caralho Tá, isso é meio estranho Onde que tá a bagulhada da chave? Tipo, foto de o quadrinho, ó Então, tipo, o quadro tava na outra sala Mas você lembra, você que viu o vídeo, você lembra se a chave tava lá? Acho que não Porque tem vários corredores na frente Será que tava na última sala? Não precisa da chave É, precisa da chave Então acho que aqui foi só pra dar um susto Eu vou dar um abraço naquele gordinho lá Não corre Tô correndo já Essa é a velocidade de corrida dele Caralho Esse aí vai ser maratonista em 2024, mano Confia Tá, eu vou... Ficar de olho Que é bom você ficar de olho em tipo, jogo que você tem que ficar de olho Se você não ficar de olho em tipo, jogo que você tem que ficar de olho Se você não fica de olho, você não passa de olho sem ficar de olho Ficou de olho? Tá Tá, essa sala não tinha nada Eu tenho que ver pelos brilhos da porta Porque é tão escura essa buçanha aqui, velho Geralmente, tipo, jogo de terror A chave é um trambolho, velho A chave é um bagulho desse tamanho É um dildo de dois metros, eu adoro Era pra tá aqui a chave Porque é a última sala, na real Só se tiver, tipo, na... Onde é que tava escrito o wrong É, talvez Ah, o doutor ainda tá ali, velho Ele tá um monte de boa, velho Foda-se Tá aí a chave Ai, ai, ai Ai, agora eu tenho que correr Eu tô indo certo Eu tô indo certo, tá Caralho, velho Nossa O doutor Ele ficou só de boa Esse otário voltava E aí, vai pegar ou não vai, meu nome Vai pegar ou não vai Porra, Hannibal Assim também não, né Caralho, mano Esses efeitos de bebaço, velho Muito bom, cara Cara, mas o cara também corre 0.1km É porque ele tá em choque, né Falam que fobia... Assim, eu tenho fobia de altura Normalmente minha visão fica um pouco assim Tipo, meio turva, tá ligado Fico meio... É por isso que eu sempre tenho que apoiar em alguma coisa E minhas pernas ficam bambas, tá ligado Deve ser isso que ele tá sentindo Medo de morrer Vai, 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 vai Ué É, é isso mesmo, é Enter Ô, porra Você sobreviveu Na hora Eu quero saber o que acontece se o doutor comer seu cu agora Load game? Load game? Você até quebrou minha voz Cara, ou não Porque o jogo é muito grande, né Você precisa parar Salvar e tal Eu tô enchendo o saco Eu sei que isso aqui é uma beta do bagulho Exato Então, exato Esse é o ponto É, vamos ver o que acontece Se você... Você acha mesmo que tem animação? A animação eu tô... Pra morrer Porra, eu tô super animado Só vai, ó Eu não lembro de ter visto a animação de morte Vai ficar, pelos meus conhecimentos Vai ficar só, tipo, uma mancha de sangue na tela Meio turno e isso vai apagar E aí vai voltar pra tela de título Tipo, você... You died Talvez apareça you died Mas, porra, doutorzinho bonito ali, velho Bonito demais, mano Ai Eu não consigo coçar Ai, eu tô coçando Eu não consigo coçar Como que será que o Hannibal coçava o nariz Quando ele tava preso, mano? O amor, não grita não, velho Ai! Ai! É, por que que vocês acham que eu tô com isso? Pra não morder ela, velho Esse é um anti-mordidor de namorada, velho É o que nós temos pra... Ai! Hoje Ó, os batimentos cardíacos Tudo fodido Tudo chorar na calça Tudo lascar Tudo fodido Caralho Você tá com um tac cardíaco aí, velho? Que porra é essa, mano? Deu tanatofobia aí? Ai, eu coi de espirinho Ah, tá, porra Ah, tá, porra Ah, tá, porra Eu ia tomar um sustinho de leve se você espirrasse Tá, vamos ver o que acontece então Ah, bicho Para, para! Ah, tá, porra Ah, tá, porra Beleza, bacana, interessante Será que eu tenho que pegar os bagulhos, mano? Ah, mó rolê, mano Não, mas é só duas coisas É um negócio aqui no banheiro Que eu lembro que era aqui É só isso aqui Que eu lembro Zero Tenho que apertar o zero Minha letra favorita Minha letra favorita Nossa Ai, 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 ai Não, 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 não Caralho Letra favorita Letra favorita Nossa Vocês sabem que aqui a gente, né? Caralho Do nada barulhão Tá, beleza Pegamos o gibi Pegamos tudo Não dá nem pra olhar o gibi de novo Que você pega Acho que agora vai Acho que agora vai, mano Vamos, tanotofobia Vamos Ai, que susto, caralho Porra Cacete, mano Tô ficando com jufobia aqui Parabéns É Tá, eu tô vendo um bagulho ali ainda Aí vai acender tudo, certo? Tem corno Me pega Nossa, o cara vai mancando, velho Fala 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 aí Fala aí, mano Senão teria um gotinho de sangue Fala na moral, velho Eu 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 tô apaixonado por um jogo, velho Esse jogo Não é isso Senhoras e senhores Tanotofobia Eu Eu acho que eu fiquei com Tanotofobia do Tanotofobia Eu fiquei com F Pera aí É o que eu falo, velho Esses jogos mais antigos de terror Da época de 2012 2013 Eles tem um charme Que pra mim é insuperável, tá ligado? E esse jogo ele tem esse mesmo charme Eu gostei da atmosfera deste game, tá ligado? Exceto que o hospital parecia um estacionamento de carro abandonado lá do shopping Aguatemi, tá ligado? Fora isso Tudo certo, tranquilo Gostei pra caralho Achei que o médico ele me deu um terrorzinho, tá ligado? E a sensação de você estar sendo perseguido também foi meio pesada E eu só não gostei da parte que apreceu a lanzoca Mas fora isso, o resto do jogo é sensacional Fantástico Adorei E pirei demais, velho Mas e vocês, meus consagrados O que vocês acharam deste game aqui? Vocês gostaram? Vocês acham legal quando a gente traz umas paradas mais antigas? Vocês acham legal quando a gente traz umas paradas mais antigas assim? Então aproveita pra comentar aí embaixo o que você achou do vídeo do jogo Se inscreva no canal se você não está inscrito É que a gente traz tudo mais um pouco sobre esse tipo de coisa E aproveita também pra deixar um like aqui Pra dar aquela fortalecida marota aqui no canal, tá? Essa máscara tá machucando meu rosto Eu não consigo falar Não consigo coçar o nariz E ela tá sendo possuída por um satanás Então eu vou me despedindo por aqui Porque eu tenho que pegar o crucifixo, tá? Um beijo Falou, até mais E... Tchau Tchau